A Luxíria da Ráquia fala para o município de Bobonaro, o Bispo de Ossésia Maliana, o seu jovem tem que contribuir para a estabilidade. O Bispo de Ossésia Maliana, Dom Norberto Amaral, está em entrevista com a joventude de Timorão, que se tornou o conflito, que se perturba a ordem pública. Também o jovem tem que contribuir para a estabilidade, e a oportunidade de morrer. O Bispo de Ossésia Maliana, o Bispo de Ossésia Maliana, não se tornou a ordem pública, e a oportunidade de morrer. Porque morreram, morreram de vida de... Não morreram, não morreram. Não morreram, não morreram. Não morreram. Não morreram, 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 não morreram.